Fala galera, beleza? Ed na área e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vim aqui trazer pra vocês a campanha de Crossfire Operation Catalyst. Ela não tá liberada ainda no Xbox Game Pass, dia 10 de fevereiro, às 8 horas da noite. É a hora que eu tô gravando esse vídeo. Eu tive que comprar o pacote pra poder liberá-la, pra poder também trazer conteúdo ao canal. Quem assina a Game Pass, ela estará disponível. Apenas a Operation Catalyst. A Operation Spectre, que é a segunda parte, ela não terá no Game Pass. Fechou? Vamos lá, sem enrolação. Legendada em português, criada pela Remedy Part 2. Se fosse possível ver o futuro, daria pra saber como ganhar qualquer guerra antes de começar. A Risco Global sabia que a Lista Negra tava mobilizando insurgentes locais em Ascarsia. Precisávamos descobrir o motivo. Eles nos enviaram pra extrair o Alexander Steiner, oficial encarregado da Lista Negra. Cortar a cabeça da cobra. Boa caçada, equipe de ação. Agradeço os golpes do avião sete. Sem problemas. Vejo você na base. Câmbio e desligo. Não dava pra saber a dimensão do que a Lista Negra tava fazendo em Ascarsia. Nenhum os eventos catastróficos subsequentes. Relivando a posição de salto. Entendido, Pagodão. Era pra ser uma missão fácil. E a opção não é o que tava entendendo. Ok. Montagem de 30 segundos. Rando. Liberado. Sobrevigia Bunch. Entendido, Pagodão. Sobrevigia Bunchou está em posição. Entramos, saímos, tudo depressa. Morales, em posição. Aí, queremos ele vivo. Aí, cara. Pode botar fé. Bom, eu te protejo. Como sempre. Randall, pesponte. Olhos no Steiner. Ao sul da sala de conferência. Concei uns disparos na face norte. Raptor 6, abra o caminho. Iniciar missão. Indem que, arma pronta. Não, não é? Não, não. Não, não. Engorda o um, para baixo. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Morales. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai! Não, contato! É o que tá saindo a esses caras! Começamos! O jogo tá a 60 frames, eu mudei aqui, agora tá bem mais legal, vamos lá! Sabe o que é mais engraçado? A mira, no modo campanha, ela tá da hora! Não tá aquele lixo da mira do modo moderno, que foi feito pela, acho que é Smallgate o nome da empresa. Ela tá muito boa! Ah, é a Remedy, né, pai? A Remedy sabe o que faz. Opa, opa! Opa, tem mais, tem mais! Ah, ele tem uma visão de foco, legal! Rompedor de combate! Que louco, hein? Pô, a campanha tá muito da hora, cara! Ó, a iluminação, cara! Realmente, quando você deixa uma empresa competente fazer a campanha, os caras fazem. Tô querendo passar! Tô querendo passar! Só porque eu elogiei a Remedy, ó! E aí, meu filho, tá parado aí? Vou elogiar a Remedy e tive que reiniciar. Que o boneco bugou. A cozinha do bagulho? O que você tem esse filho da mãe? O que vai ter essa distração, por favor? Dá uma avaliação muito ruim pra esse hotel. Que serviço ruim. Randall, estamos de saída. Entendido. Estação de ônibus em Quinto, pode... Vamos aqui! Caramba, cadê, cadê, cadê? Não! Vai, 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 vai. Aqui! É só a gente sair por aquela porta! Estão me atropelando. Preciso sair daqui. Você está sozinho. Entendido. Fica a salvo. Porra, está trancada. Consegue arrombar? Dá pra dar a volta. Morales, olha por cima do muro. Dá uma olhada. Subida fácil. Ah, nada dessa missão está sendo fácil. Opa! Porra! Eu também! São vocês! Por aqui! Entra! Não vai segurar eles muito tempo. Não vai segurar eles muito tempo. Não vai segurar eles muito tempo. Eu vou ir pro lado direito! Ei! 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 Ah! Merda! Cobre, tudo certo. Talvez eu deva tomar a frente. Tô bem. Precisamos continuar. Você fica comportando... Beleza. Cuidado! Estaremos expostos em campo aberto. Maris da Negra sabia que estávamos vivos. Espera, acha que é o marco da nossa? Tem outra explicação? Não, mas... Vamos, precisamos chegar ao abrigo. Ótimo, espera. Deverem-nos! Verda! Ae, eu estou contigo, parceiro. De alguma forma, a Lista Negra sabia que viríamos e preparou uma armadilha. Agora, bora, cara. Era muita coisa imprevista para nos distrair. E o Kevin não foi quem pagou o preço mais alto. Halt! Nunca fui muito sonhador. Nesse ramo, uma imaginação fértil pode te matar. Isso que fez esse sonho ser tão estranho. Muito real. Mais do que um sonho. Que porra é essa? Como chegar em casa? Opa! Vamos lá. Bonita casa, hein? Bonitos cantos aqui. Eu estava em casa. Em casa com a minha esposa, a Evelyn e as crianças. Mas tudo parecia estranho. Como se fosse a memória de outra pessoa da minha casa. E a Evelyn e a Evelyn e a Evelyn e a Evelyn. Oh! Rob? Eles se acertaram. Não, não. O que está acontecendo? Eu não salvei você. Me perdoa. Tem algo errado. O quê? Espera. Sou eu. Opa, calma. Cara, você está num local seguro. Morales, quem? Cadê o Rob? Ele... Foi mal, cara. De verdade. Ele não deu conta. Um insurgente matou Kevano e te emboscou. Eu peguei ele, mas outros vieram. Por sorte, eu consegui te tirar de lá. Eu sei que vocês eram próximos. Eu sinto muito. Agora você é o líder. Como nos velhos tempos. Hein, chefe? É. Precisamos vazar, cara. Não dá pra chamar o helicóptero, Rob? O Kevano que estava com o rádio. Caramba. Ele está morto mesmo. Sem dúvida. E aí, será que chegamos até a fronteira a pé? Perdemos o Kevano no caminho pra cá. Não vamos chegar na fronteira. Tem a torre de comunicação que ali está negra, ou perto do hotel. Quer usar o rádio deles pra chamar a risco global? Só assim pra chamar o transporte. Vamos tomar a área de pouso. Você cuida da zona de pouso e evita os inimigos em poder. Se cuida. Tá. Eu e o Randall cuidamos da torre de comunicação. Louco, hein? Hall, vamos. Vamos pra torre de comunicação, Randall. Beleza. Não muito longe. Mas tem muitos rebeldes entre a gente. É o único jeito de chegar naquele helicóptero, então? Entendido. Morales vai ver o ponto de evacuação. Espero que esteja tranquilo. Eles vão estar de olho. Bonito os gráficos. Bonito mesmo. O Steiner ficou impossível. A lista negra e cada rebelde sob o comando dele sabia que estávamos aqui. A nossa missão e a minha responsabilidade era pegar o resto da gente vivo. Controle contra a Kraus. Risco global contra a lista negra. A Ascárcia era uma região instável. O tipo de lugar onde os terroristas da lista negra vivem. Mas a gente não sabia por que eles estavam aqui e nem o plano deles. O que descobriríamos em breve? Por aqui. Eu fico na frente. Liberá. Alguém está morando aqui. Não parece o que está, mas eu não vi nenhum salão. Mas parece que eles não foram embora. Por que eles estão atirando? Não há gente, meu bem. Eu já chegava quebrando. Não há gente, mas... Não há gente. Por que eles estão atirando? Não há gente. Escolhe um órgão, eu pego um para ajudá-los. Presta atenção, a partir de agora vai ficar tudo mais difícil. Eu devia subir o terraço, ver eles para você. Gostei. Me ajuda aqui. Mais uma escada, estou chegando. Valeu, cara. Mais um esquina. Parece um tiro ao alvo. Ei, Randall. Problema resolvido. Esses caras estão bem armados. E tem muitos deles. Espera. Dois inimigos à frente. Entendi. Você vai ter que... Orto um trobo. Correcto. Departamento. Ele foi pela esquerda. Vai. Tem gente aqui atrás? Ué? Vamos tirar daqui de... Aaaaah! Aqui. E aí O que é isso? Randall, estou vendo o hotel. Certa! O quê? Quem? Que horas! Nossa, isso até foi pouco! Ele vai... Ele está recebendo aqueles! O que é isso? O que eu peguei? O que? Merda! Achei a escada. Randall, não consigo achar saída. Estou indo para o forão. Vou achar um jeito de sair. Achei! Deixe ele aproximar a gente! Corre! 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 Beleza! Não consigo achar uma saída Olha pelas paredes Tem uma janelinha Me deseja sorte Encolhe a barriga Tá, consegui Tá A estrada pra torre de comunicação tá fechada O único jeito é pelo hotel O hotel? Ótimo Até porque deu cedo Atirador Se protege Rando, vamos ver aqui Você precisa ir pra frente O cedo vai correr Muito cedo, espera 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 meu comando Vai pro helicóptero agora Isso pode ajudar Acerto o atirador Com o RPG Minha vez Yeah Yeah Não dá pra chegar no hotel daqui Consegue achar uma passagem, Randall? Deixa eu ver Tem companhia Na sacada Entendido Vocês viram aquele cara da risco global? Não Ele tá aqui Preciso matar aqueles atiradores antes Preciso matar aqueles atiradores antes Aquele fuçil poderia ajudar Se não conseguir ver eles vai pra outra janela Tem um ali Tem um ali Não esquece de ficar atento Você não tem nenhuma surpresa Caraca Mano Aê Pegar minha arminha Vai, vamo, 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 vamo Vem de doce, é? Safado Acho que tá tudo lindo Entendido Vai pro hotel Acha um jeito de entrar no hotel Vai pro térreo Tem uma vala de drenagem Que leva direto pra torre de comunicação Toma cuidado Acredita em mim Não quero um replay do que rolo Droga Tá fechado Por aqui não dá Randall Não consigo achar uma entrada Vão ver as informações Me espera Já achei Randall Tem um fuzil de atirador monstro aqui Mas tá em pedaços Interessante Cara, você ia amar isso, Randall Aposto que os civis nunca sonharam com equipamentos desses Antes do Steiner aparecer A lista negra só tem brinquedo legal A torre de comunicação Tô chegando Você tá morto Me solta Você tá bem? Na real não Vaza Merda Merda Homem a batido Merda Merda Não Corre Descate Merda Merda Não Descate Merda Não Corre Não O que é isso? É, como é que o cara consegue atirar atrás do caixote? É, como é que o cara consegue atirar atrás do caixote? É, como é que o cara consegue atirar atrás do caixote? É, como é que o cara consegue atirar atrás do caixote? De acordo com as informações da Evelyn, deve ter uma porta no saguão perto do bar. O que é isso? É, como é que o cara consegue atirar atrás do caixote? É, como é que o cara consegue atirar atrás do caixote? É, como é que o cara consegue atirar atrás do caixote? É, como é que o cara consegue atirar atrás do caixote? O que é que o cara consegue atirar atrás do caixote? É, como é que o cara consegue atirar atrás do caixote? É, como é que o cara consegue atirar atrás do caixote? É, como é que o cara consegue atirar atrás do caixote? É, como é que o cara consegue atirar atrás do caixote? Se prepare para cair fora. Quando eu fizer a ligação, o helicóptero vai chegar muito rápido. Entendido. Beleza. Aê, chefe. Cuidado aí. Não. É, haha. Só tô falando. Aquele tumulto no hotel não vai distrair eles pra sempre. Bom, tô no elevador. Só deve levar um minuto. Assim espero. Só fica atento. Tô no tom. Vou clicar em comunicação. É só fazer o chamado. Filho da... Eu tava prestes a ver o que a lista negra tava fazendo em Ascárcia. Seria a primeira vez que ouviria a palavra, catalisador. E esse negócio aí? Ele é mais um dos seus ratos de laboratório mal sucedidos? Não enche, Fontaine. Eu tenho tudo sob controle. Eu sou o suíço de quem está muito perdido na vida. Mas o quê? Com sua licença. Temos trabalho a fazer. Só não me obriga a arrumar sua vaca. O que você me deu? Coloque-o na cadeira! Steiner, o que você deu? Esse seu amigo. Cadê ele? Você já matou um amigo meu, cuzão. A única coisa que eu tenho a dizer vai se ferrar. Olha a boca. Eu lhe garanto que Rob Cavanaugh está vivinho. Se você cooperar, talvez venha a revê-lo. Besteira. Isso é conversa. Ele não está respondendo bem. Chega! Não tenho mais tempo nem paciência para isso. Cadê ele? Como sabia que a gente estava abrindo, babaca? Cadê ele? Seu bosta. Aumenta a dosagem. E dá um trato nele. Deleve. Faz ele falar. Preciso acabar logo com isso antes que ela ache uma desculpa para me ferrar. O que eles me deram fez minha cabeça girar. Mas não era nada comparado com a bomba que o Steiner soldou. O Kevin estava vivo. Vem, aí está você. Cadê o Steiner? Nas minas. Vendo se seu amigo sobreviveu ao catalisador. O catalisador? Acho que podemos começar com o olho, sabe? Como base. O resto só depende de você. Caramba. Fica tranquilo, tranquilo. Só uma mexidinha no... Daí, galera. Comecinho da campanha Operação Catalyst. Eu espero que quando vocês estejam vendo esse vídeo, já tenha disponível na Xbox Game Pass. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. Fui.